Terminou com sucesso o primeiro voo intercontinental a energia solar. O avião suíço Solar Impulse está de regresso a casa depois de ter passado por Marrocos, Espanha e França. O aparelho equipado com 12 mil células fotovoltaicas que alimentam quatro motores elétricos percorreu no total 6 mil quilómetros. A Euronave foi projetada inicialmente para testar a capacidade de voar durante o dia e a noite, um desafio que acabou por superar em 2010 com um voo contínuo de pouco mais de 26 horas. Desta vez o avião passou por dois continentes sem recorrer a qualquer gota de combustível. Um ensaio para uma viagem à volta do mundo prevista para 2014, com um aparelho que está ainda a ser desenvolvido na Suíça e que promete revolucionar o mundo da aviação.